Operação Lava Jato, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro no processo contra o ex-deputado Eduardo Cunha. Eduardo Paes foi a primeira de quatro testemunhas de defesa de Eduardo Cunha essa tarde. Segundo o Ministério Público Federal, o prefeito do Rio participou de uma reunião junto com Eduardo Cunha na sede da Petrobras. Eles teriam encontrado o então diretor internacional Jorge Zelada, que está preso. O encontro aconteceu no mesmo período que a companhia comprava poços de petróleo na costa da África, negócio que teria rendido pelo menos 1 milhão e 300 mil dólares em propinas. Paes e Cunha teriam usado um helicóptero para ir embora do prédio da Petrobras. O prefeito negou. Não, não tivemos essa reunião no dia 12 de setembro de 2010. Nesse dia, exatamente, o deputado Eduardo Cunha estava em agenda comigo nesses três lugares. Já no processo contra o ex-presidente Lula, Moro ouviu o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele falou sobre a corrupção na obra da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Segundo as investigações, as empreiteiras pagaram cerca de 25 milhões de reais em subônus na construção do complexo. Cerveró revelou que Lula foi um dos principais responsáveis pelo projeto. O presidente Lula tinha feito um acordo com o governador Jabra Vasconcelos, governador de Pernambuco na época, para que a refinaria ficasse em Pernambuco, até pela questão do Lula ser nascido em Pernambuco. Como a PDVSA que era o sócio 50% dessa refinaria, foi usada essa estratégia de atribuir a responsabilidade ao presidente Chaves e à PDVSA para que a escolha ficasse em Pernambuco. Durante a audiência, a defesa de Lula tentou impedir o depoimento de Cerveró, alegando que ele teria sido coagido a fechar o acordo de delação. O acordo do senhor Nestor Cerveró foi celebrado com a Procuradoria Geral da República e homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não exclui a falta... Essas afirmações, então, de que houve... O doutor já falou, aí eu estou falando agora, o doutor respeite. Não lhe dei a palavra, novamente. Essas alegações de que houve coação, no fundo, a meu ver, além de não terem nenhuma procedência, acabam, vamos dizer assim, sendo até ofensivas ao Supremo Tribunal Federal, que teve o zelo de tomar todo o cuidado devido. Essa não é a primeira vez que o clima esquentou durante os depoimentos do processo contra Lula. Para o juiz Sérgio Moro, se trata de uma estratégia dos advogados do ex-presidente para tumultuar o processo e tentar atrapalhar o andamento da ação. Ontem, durante o depoimento do ex-deputado Pedro Corrêa, a audiência foi interrompida várias vezes por causa de discussões entre os advogados de Lula e Sérgio Moro. A defesa do ex-presidente Lula nega as acusações e diz que tudo não passa de perseguição política.